Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Membro UPF IDA submete-se ao processo de investigação que desconfia e facilita o cidadão sanulores de IDA a recarga fronteira ilegalmente. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo Hateten, Membro Unidade de Patrulhamento Fronteira, submetendo-se ao processo de investigação da Secção Justiça UPF, que suspeita o caso que facilita o cidadão sanulores de IDA a recarga fronteira terrestre e a saborei da Indonésia. E a sábado, o lorão rito, fulano mais ou menos do que toda a madrugada. Euclides Belo Hateten e a Hira Kne e a Quartel Unidade de Patrulhamento Fronteira no Barak Batugade, posto administrativo Balibó, município Bobonaru. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Desconfiemos, membro UPSF IDA, desconfia que facilita o cidadão sanulores de IDA, comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, ultrapassa. O processo de investigação, comandante Unidade de Nia, comandante Companhia de Nia, similar ao sehr housing permettamento do B�onaru, comandante Unidade de Patrulhus Radio, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL